E é com informação ao vivo que a gente chega, os municípios do sul do Amazonas, considerados ali prioritários para o combate às queimadas e ao desmatamento, já começaram a receber a atuação dos brigadistas contratados para reforçar os trabalhos aqui no Amazonas. É isso mesmo, Vinícius Antunes é quem traz todos os detalhes mais uma vez ao vivo aqui conosco. Vinícius, bom dia, como é que está sendo toda essa mobilização? Exatamente, Luiz, exatamente, Rose, são 85 brigadistas que já estão atuando nos municípios da região sul do Amazonas. Lábrea, Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã e Boca do Acre, que são os municípios aí que estão mais afetados por conta das queimadas. Três desses municípios são da região sul, aqui do estado do Amazonas, mas os outros dois, Novo Aripuanã e também Boca do Acre, eles também estão sendo bastante afetados pela queimada, o que mobilizou esse efetivo de 85 brigadistas a serem enviados para estes municípios. Cada município vai contar com um efetivo de 17 brigadistas que vão atuar no combate aos focos de incêndio aqui no estado do Amazonas. Em junho deste ano, eles passaram por uma capacitação com o Corpo de Bombeiros do Estado, onde se capacitaram a combater focos de incêndio. Inclusive, de junho até o último dia 8, ontem, foram combatidos 12.700 focos de incêndio no estado. Desses, 1.200 aqui na capital e mais de 11.000 no interior do estado, o que mostra um cenário preocupante em relação às queimadas no estado do Amazonas. Para a contratação desses brigadistas, o governo do estado investiu aí um milhão de reais, mas não para por aí. A expectativa é que mais 65 brigadistas sejam contratados para atuar nos combates aos focos de incêndio. Eles vão atuar aí por pelo menos 10 meses, recebendo um Bolsa Auxílio do governo do estado para ajudar, apoiar o Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas nas ações de combate para tentar minimizar os impactos das queimadas aqui no estado do Amazonas. A gente está vivendo uma situação bastante dramática em relação a este cenário, com números recordes. O mês de agosto, inclusive, foi um mês recorde no número de queimadas aqui no estado do Amazonas e esse combate se faz necessário com o apoio desses brigadistas. Como eu falei, há expectativa de mais 65 serem contratados para serem enviados também ao efetivo, serem aí incrementados a esse efetivo que já está atuando no estado do Amazonas. Então, é uma medida para tentar reforçar esse combate às queimadas. Como eu falei, mais de 12 mil focos de incêndio já foram combatidos, mas a gente sabe que existem outros milhares neste exato momento no estado do Amazonas. Focos de incêndio que necessitam deste combate. Agora, falando um pouquinho sobre seca, viu, Luiz e Rose, que é um assunto também ambiental, que está diretamente ligado com a estiagem, com o tempo seco, com as queimadas também. Nós temos a cota atual do Rio Negro, que é de 17 metros e 73 centímetros. Ele está descendo, em média, por dia, 25 centímetros. Na semana passada, eu acompanhei o nível do Rio Negro, estava em 19 metros, foram mais de 2 metros em apenas uma semana. Uma descida extremamente acelerada. No ano passado, a cota mínima que o estado, que o Rio Negro, melhor dizendo, atingiu foi 12 metros e 70 centímetros. Há expectativa desse número ser superado em 2024 para baixo, né? Abaixo dos 12 metros e 70 centímetros. O governo do estado do Amazonas já está atuando aí na ajuda humanitária, inclusive, com mais de 700 toneladas, 200 toneladas de medicamentos enviados, 700 toneladas de alimentos. Inclusive, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas já realizou 382 embargos e 18 mil hectares de áreas embargadas, além de multas aplicadas no valor de 13 milhões de reais. Então, é questão ambiental cada vez mais em pauta aqui no estado do Amazonas. Nesse período de estiagem, a gente espera que esses brigadistas que estão atuando consigam dar resultado positivo, minimizar os impactos das queimadas, desses focos de incêndio, para que a gente volte a ter uma situação controlada em relação às queimadas e que a nossa qualidade do ar não fique muito prejudicada por conta desses focos de incêndio. Agora, é acompanhar, torcer pelo trabalho dos brigadistas e do Corpo de Bombeiros e, claro, aguardar para ver se mais reforço esses 65 brigadistas que estão previstos vão chegar o mais rápido possível para que esse combate seja ainda mais fortalecido. Volto com vocês. E ainda é pouco, né, Vinícius, para tudo que a gente precisa, para o cenário que a gente está vivendo por aqui, mas muito obrigada pelas informações que você traz nesse momento. É unir todas as esferas, né? A gente percebe que já há uma mobilização do governo do estado, o governo federal acaba de chegar também para tomar iniciativas. É possível que haja essa união para socorrer toda a população amazonense que sofre tanto com a estiagem quanto com as queimadas em todo o interior do estado, hein, Rose? Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.